Olá meninas, meu nome é Rosana, né, meu nome é Rosana, eu tenho o canal Rosa Mutuca e o Atelier Estúdio lá na minha fanpage. Eu vou ter que conversar com vocês um pouquinho agora que eu tenho que explicar alguns detalhes pra vocês com relação ao vídeo, mas depois, logo em seguida, já tem o passo a passo do paninho de prato. É... eu... vocês vão ver, eu tenho dois problemas na minha filmagem. Minha filha, que faz barulho demais, vocês vão ver, eu ouvi sempre a vozinha dela no fundo e de uma construção que tá aqui do lado. E... é assim, se vocês estiverem gostando, vocês estiverem gostando das minhas dicas, é... dá um joinha. Se não gostou também, é... coloca o que não gostou, mas coloca lá no final porque que não gostou, né. E eu espero que vocês gostem aí. E aqui tá o passo a passo que vocês vão ver logo em seguida, desse pano de prato lindo, né, com esses pomponzinhos. Quem não sabe o que fazer com os retalhos, faça um pano de prato, né. Quem não sabe o que fazer com os retalhos, vai fazer um paninho de prato aí charmosé no negócio aqui. Então, vamos lá, vamos deixar de falação e vamos fazer o nosso passo a passo aí do pano de prato. Espero que vocês gostem. Um beijinho e até a próxima. De início, a gente sempre tem que fazer um projeto de como que vai ficar a nossa peça. Sempre, gente, sempre, sempre, sempre vamos pensar no projeto. Porque você projetando, não corre o risco de você. Você vai ver que o tecido telado pode ficar de cabeça pra baixo, né, então sempre faça um pré-projeto. Meu pré-projeto é esse, meu pano de prato vai ter que ficar assim. Então, é assim, a gente já sabe os passos. Eu fiz esse pano, aquele pano de prato, aquele pano de saco, que a gente compra por metro, né. Eu vim aqui, olha, passei, dobrei, passei uma vez, dobrei novamente, dobrei duas vezes, passei e coloquei o alfinete. Vou passar uma costurinha bem rente aqui, né. E olha só como que fica. Você passa a costurinha bem rente, ó. Olha lá. Tô vendo? E do outro lado também, pra você ver como é que vai ficar. Eu prendi o pompom com pontinho zigue-zague, ó. Já prendi o pompom com pontinho zigue-zague. No avesso do tecido, no pano de prato. Agora eu vou vir com o avesso, com o direito, né, e de cabeça pra baixo. Porque esse aqui tem lado, tem que ter muito cuidado. Ele de cabeça pra baixo, que quando virar ele vai ficar de cabeça pra cima. Aí a gente vai alfinetar, né, vamos alfinetar isso aqui. Vamos passar uma costurinha, pezinho de máquina, pra ter escondendo a pontinha no desívio. E vamos deixar uma quantidade de tecido nas laterais, de cá e de lá, pra gente tá fazendo acabamento. Pronto, eu já passei a costurinha aqui na lateral toda. Agora a gente desvia. Tá vendo? E agora vai ficar, tá vendo? Tinha lá, era assim que a gente queria. Agora eu vou passar aqui e já volto pra mostrar pra vocês como que a gente faz. Eu queria mostrar pra vocês como que eu fiz a dobra aqui no cantinho, olha só. Ó, tá vendo que sobrou esse restinho do pano de prato? Então eu vou ingrutir, ó, bem ingrutido lá. Vamos colocar aqui, ó, bem próximo, ó, tem que ficar bem próximo mesmo, ó, passar bem passadinho, né. Aqui também a gente dobra, ó, e vamos embutir aqui pra ter um bom acabamento, ó. Passa com o pano, passa bem passadinho. Terminamos de fazer a costurinha aqui, né, assim a linha não veio até o final mesmo que a gente já esperava, né. Então agora eu vou dividir com vocês a questão do termo colante. O termo colante tem uma parte lisa e uma parte áspera. A parte áspera vai sempre em contato com o avesso do tecido. Depois que você riscou e fez o desenho, você coloca ele lá no avesso do tecido, a parte áspera, né. Passa com o ferro morno, deixando cinco minutinhos, que ele vai aderir ao tecido. Espere esfriar, recorta e tem um resultado assim, né. E agora eu vou casear a máquina e vou dividir com vocês a minha experiência do caseado a máquina. Então, a gente destaca esse papel, tá vendo? E agora a gente vai colar aqui, onde a gente quer, né. Aí o que a gente faz? Como eu já colei aqui, estamos caseando a máquina. Olha como funciona. Sempre um pontinho lá fora, dentro. Um pontinho fora, ó. Lá dentro, ó. E ela tá caseando. Ok? Vou fazer isso a volta toda em todos os florzinhos. Do lado do avesso do tecido, peguei uma fita de cinco centímetros, dobrei ela ao meio do lado direito mesmo, né. Fiz uma costura aqui, agora eu vou pegar ela e vou fazer dessa forma. Vou dobrar ela aqui, assim, né, desse jeito. Nós vamos embutir aqui, isso assim, ó, desse jeito aqui, ó. Espero que eu deixe pra vocês verem, ó. Tá vendo? Assim. Vou passar uma costurinha aqui, bem rente aqui e aqui na lateral. Pra gente fazer o acabamento da parte de cima do pano de prato. Que vai ficar assim, na realidade, ó. Tá vendo? Esse aqui eu já fiz, só. Tchau, tchau.